É isso aí pessoal, bonde italiano, café, o bonde café aqui fazendo a manobra para servir o cafezinho aos passageiros neste cenário aqui da estação da antiga São Paulo Railway e aqui o atual Museu Pelé em Santos então ali o bonde para, fica estacionado ali e vai servir o cafezinho em outro vídeo se você procurar, você vai encontrar aí o café sendo servido dentro do bonde italiano aqui em Santos o bonde café serve um café expresso incluído na passagem o bonde italiano que veio da cidade de Turim na Itália e aqui a hora de servir o cafezinho para os passageiros que estão lá dentro bondinho com ar condicionado, muito legal esse passeio e aqui o visual que a gente tem histórico de Santos sem contar aqui o outro lado, que é uma parte do Porto de Santos ok? Valeu pessoal, grande abraço e até a próxima